Abertura 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 A terra tem tudo bem que se encerra a alma de ameiro De todo o valente guerreiro e de lança do rosto O cidinho nascer de novo Só peço prazer, anseios! Agora eu vou ser um país lindo e entra a noite em Sareneio P.S. Música 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 Que nos funda, que nos desprez na calcinha E agora que a gente vamo tudo pra poder Essa noite da cantante, eu te sinto nessa noite Tchau! Vou cantar o chão de marinha, força do torino, nossa O chão de me tocar do barulho, nossa Fazer com o chão de marinha, fazer com o chão de marinha Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Os caras vão agudo, e logo despedindo E a preta do meu lado, e as fortes, e as pernas vão Os caras estão olhando, e os votos do retino E todos são pegando a garrafa, são que me amarecim Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete A rata vai gerando, e a rola sempre é ele Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Música 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 Bom bom, bom bom, bom bom, bom bom, bom bom Bom, 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 bom Quando esse louco faz bem que ele vai onde se arrependo Bom bom. Bom bom, bom, bom bom, 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 bom Liar mais não ou não, nem os zeggen Por Francisco. Por Francisco. A CIDADE NO BRASIL Mas que entre a morte, xaramei O fogo que de semana É o meu risco da cordeiro O fogo que de semana Mas que entre a morte, xaramei E o fogo que de semana Escolha só o jovem, a dança Seja o que Deus quiser O que Deus faz no avião Que ele já vive o dia Mas que entre a morte, xaramei É o domingo de semana, é o nosso parágrafo de beijos É o domingo de semana, é o nosso parágrafo de beijos É o domingo de semana, é o nosso parágrafo de beijos É o domingo de semana, é o nosso parágrafo de beijos Essa foi a apresentação Itaú da Invernal da Merindos, Santegê Lanceiros da Zona Sul.